O que essa pessoa acha do seu silêncio O que essa pessoa acha do seu silêncio O que essa pessoa acha do seu silêncio Para quem escolheu a opção número 1 A pedrinha azul Canal Enigma do Oriente, pessoal Segue a gente nas redes sociais Vamos lá Deixe o seu like e compartilhe o vídeo Para você, meu amigo, minha amiga Que escolheu a opção número 1 O que essa pessoa acha do seu silêncio Gente, o seu silêncio deixa essa pessoa em sofrimento Em tristeza Essa pessoa está se sentindo abandonada Sem você ela fica perdida Esse afastamento aí, esse seu silêncio Ela está deixando essa pessoa muito isolada Essa pessoa já está com algum tipo de remorso Por alguma coisa que te fez Ou está achando que fez alguma coisa para você Ou seja, ela está sem saber o que aconteceu E está mal Tá bom? Bom, eu vejo o seguinte Que essa pessoa vai tomar uma postura mais ativa Em relação a você Ela vai sim querer saber o porquê que você está assim Compreendeu, pessoal? Vejo aqui que essa pessoa vai tomar algum tipo de iniciativa Tá? Movida pelo desejo que ela tem por você Ela vai te perguntar Ela vai tirar satisfação aí, tá? Realmente você está mexendo com o emocional dessa pessoa Entendeu? Essa pessoa tem muito medo De perder você Tem muito medo de finalizar com você De vocês romperem Isso pode ser para quem já rompeu também Se você rompeu com essa pessoa Ela está louca com esse silêncio aí, tá? E ela vai querer trazer uma mudança para essa situação aí A questão é que essa pessoa está muito triste sem você Não está bem, tá bom? Ela está desesperada, tá bom? E vejo que essa pessoa vai tirar uma satisfação com você, tá? Essa pessoa vai querer saber o que está acontecendo E essa pessoa tem muito desejo por você Então você pegou pesado De uma certa forma que ela não sabe o que faz Eu vejo que ela está até com um pouco de imaturidade Está louca para ir na sua direção Ou louco, entendeu? Para te mandar uma notícia Para ter mensagens Para trocar mensagem com você Para conversar com você Ela quer colocar em prática O desejo dela De uma reconciliação com você Para quem está separado Ou está com esse distanciamento aí, tá? Vejo aqui também que essa pessoa Ela acredita muito Num recomeço entre vocês E ela sabe que ela vai alcançar o objetivo com você Muitos aqui Realmente teve um término, tá, gente? Uma briguinha, uma barreirinha aí E essa pessoa quer consertar essas coisas aí Ela não quer ficar assim, entendeu? Ela não quer um relacionamento desigual mais Tem muita atração física aqui Essa pessoa tem sentimento verdadeiro por você Vejo aqui que essa pessoa Acredita na possibilidade, tá? Desse sentimento de vocês aí Realmente tem um crescimento maior ainda E essa pessoa vai vir falar com você E não demora, tá, pessoal? Ela vai te mandar uma mensagem Ela está preocupada se fizeram fofoca Se alguém está fazendo a sua cabeça Ela vai tirar uma satisfação com você aí Mas isso tudo porque ela tem amor por você Gosta de você E vai querer saber o que está acontecendo, tá bom? Consultas particulares WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarrações Amorosas Lembrando a vocês que eu criei uma promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico, tá, gente? A resposta é via gravação de áudio de WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta E temos também a consulta completa, ok? Deixe o seu like nesse vídeo Compartilha ele Se inscreva no canal Canal Enigma do Oriente Sempre temas diferentes Opção 2 A Pedrinha Marrom O que essa pessoa acha do seu silêncio? Vamos descobrir, pessoal Vamos descobrir Para você que escolheu aqui a opção número 2 O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente Aqui essa pessoa acha Que você é uma pessoa muito orgulhosa Ela acha que você é orgulhosa Ela acha que você está fazendo isso de perversidade mesmo Para você castigar ela E ela vai ficar esperando o seu amor, entendeu? Porque ela sabe que você tem sentimentos por ela É como se não estivesse afetando ela Ela está na dela lá Porque sabe que você vai vir para renovar as coisas Ela sabe que você não consegue ficar longe dela Que você pensa muito nela E ela vai esperar a hora de sentar e conversar com você Para acertar as coisas Ou seja Não está fazendo efeito esse distanciamento Ela vai ficar te esperando lá, entendeu? Por quê? Essa pessoa quer evitar conflito Ela não gosta de briga, dessas coisas Ela vai ficar na dela lá esperando você, sim Ir atrás dela para poder acertar as coisas, tá? E ela já está planejando, sim Quando você vier falar com ela Ela vai equilibrar as coisas Para que vocês possam, sim Vivenciar esse amor maravilhoso Que vocês vão ter Ou já tiveram Eu vejo que ela vai celebrar com você Eu vejo que tem amor Tem sentimentos, entendeu? E vejo, sim, que você vai se movimentar Essa pessoa vai se movimentar Rápido Ela está muito no racional Ela sabe o que ela quer Entendeu? Parece que só você não viu O que essa pessoa te quer, gente Aqui tem sentimentos, tá? E o seu silêncio não está afetando essa pessoa Ela sabe que você está afastada pela mente Que você tem amor Ou seja, ela sabe que você está Distante Pelo seu lado mental Ela sabe que você está sacaninhando ela A verdade é essa, entendeu? Ela sabe que você tem sentimentos Essa pessoa, ela vai buscar o equilíbrio Dessa situação aí Ela vai sim Vocês vão ter uma segunda chance Entendeu? Para esse relacionamento Ficar cada vez melhor E só para você ficar feliz Essa pessoa sofre longe de você Porém, é uma pessoa orgulhosa E esse jogo que você está fazendo Esse possível jogo aí Não vai funcionar muito bem com essa pessoa Porque essa pessoa te ama Ela sabe que você vai vir falar com ela E vocês vão ter Mais uma solidez Nessa relação de vocês aí Para quem escolheu a opção número 2 Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Tá bom, gente? Fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá? O valor é menor São 5 perguntas E eu respondo via gravação de áudio Pelo WhatsApp Aí tem gente que está me perguntando Mas você responde em Búzios? Gente, o canal é de Baralho, Cigano e Tarô Você me pergunta se eu respondo em Búzios? Aí eu falo não A pessoa, nossa, mas por que você não avisa? Porque eu não preciso avisar O canal é Baralho, Cigano e Tarô Alguém já viu algum vídeo com Búzios? Aí tem gente que não gosta da resposta É brincadeira, né? Bom, esse é o canal Língua do Oriente Opção 3 A pedrinha branca, gente O que essa pessoa acha desse afastamento? Vamos descobrir juntinhos Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho, gente Opção 3 O que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, aqui na opção 3 O seu silêncio está deixando essa pessoa muito mal Essa pessoa não está bem Essa pessoa está com dificuldades, entendeu? O seu silêncio incomoda demais essa pessoa Por quê? Porque essa pessoa te ama, gente Essa pessoa é um reencontro de almas entre você e ela Essa pessoa é uma pessoa que o sentimento dela oculta Ela quer trazer uma plenitude para você Ela quer ter um relacionamento sério com você Por isso que você está conseguindo afetar essa pessoa com esse afastamento Essa pessoa está se sentindo abandonada, traída, desvalorizada Desapontada e arrependida por alguma situação Mesmo que ela não tenha feito nada Ela já está se culpando por alguma coisa Ela já pensa que pode realmente sim Ter feito alguma coisa para você, entendeu? Bom, e essa pessoa chora pelo leite derramado Chora por você não estar com ela Mas eu vejo que vai vir uma grande virada nessa situação aí Eu vejo que vocês vão ter sucesso juntos Uma estabilidade e uma superação Dessa dificuldade Essa pessoa, ela vai trazer uma transformação na vida de vocês aí E ela já vai começar a se empenhar Para que essa relação melhore Para retornar essa relação, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela sabe que está no caminho certo Te deseja muito Tem amor aqui Muito amor mesmo E vejo que essa pessoa Até tem outras opções, gente Mas só você Só você que está vendo esse vídeo aqui Escolheu a opção número 3 Mexe com o coração dessa pessoa Essa pessoa tem muito amor por você Tá? Vejo que pode ter sim Um distanciamento entre vocês Mas essa pessoa não demora Não demora Dar um sinal de vida Mas depende mais de você do que dela Porque é você que está com as cartas na mão aí, tá? E essa pessoa tem muito desejo por você Então, ou seja Ou seja, você realmente Tá dando uma lição nessa pessoa E tá conseguindo Porque essa pessoa Está te amando cada vez mais Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Minha gratidão a todos vocês inscritos no canal Obrigado por compartilhar o vídeo Obrigado por se inscrever E obrigado por ativar o sininho Gratidão Obrigado por ativar o sininho Obrigado por ativar o sininho